E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas batalhas do Dudu. A primeira batalha é a batalha do Dudu vs 90, rapaziada, essa batalha é um clássico, então bora lá assistir. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato, Dudu passando de carreira e não me matou porque tava de 4. Carmo, aqui é um batalha, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com calma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu for vender minha alma, hein? Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. A segunda batalha, a batalha que eu gosto muito também, rapaziada. Dudu vs Date, rapaziada, eu gosto muito dessa batalha. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Então bora lá assistir. Dudu vs Date. O VK já avisou, eu gosto muito dessa batalha. Pelo só vivo, pelo todo, é por isso que eu tô tindo. Mas, vamos saber por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém. Por que cê não se preocupa e se é melhor que mesmo, se quer ser melhor que alguém? Ei, mas a mulher ninguém quer, sempre que agora, por isso eu te mato. Não olho no meu olho, em momento nenhum, olho na boca e eu te mato. Muito exame maneiro, já que não tem ataque de outra parte, eu vá te peranteiro. Então, mas sabe que eu vou descregar, desce meu atabate que hoje ele precisa que o Polixá. Eu não sou toda preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas não é forno, eu não sou o lugar, tá chato Eu te volto num prato, e quando eu sou rato Tiro um e palo, eu venho a quatro É igual esse e esse tipo, tá bom? Porque eu queria te visitar, é pior que o computão Vem, a gente não ganha como você tem Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso, eu faço meu jeito, eu não tenho ferro Mas eu fio aquilo, é isso, eu fio É o vindo dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado A terceira batalha já é um clássico também das batalhas E fez muito sucesso, Dudu vs Jai É o look, rapaziada, eu gosto demais dessa batalha Tem muito flow, punchline, fatality, rapaziada Vale a pena assistir de novo essa batalha Dudu vs Jai Então bora lá assistir de novo Que porra de suga, deramina, se amarra Nem comer postão, pisalde de cara Pô, eu tô me dando, meu filho Percebeu que Jai é raiz Te matou na bala na batalha Depois eu dou um rola de peixe Piz, 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 piz Mano Jai, a luz de bate Piz, 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 piz Na batalha é chocolate Meu amigo Pouco, sou cheque do mineiro do controle Sem essa de, piz, piz, piz Minha mina que te pino Ela prefere óleo Pô, eu tô me dando, botas no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano Que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pô, tu também, spio Não tenho essa mano Eu sigo queimando Enquanto esses M's estão comburando Cê moro me queimando Meu carro acelerando O Jai é o look, não disse, viu Que eu tô violando Repara que sua porra, que sua mina Não prefere o chocadeiro Porque beijo é um magistrado Pobre Mas porque o Jai é o look Além de mentalidade Ele prefera dar tipo Só porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato Percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, bando Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Você vê que o gente bate Na levada, você mais pena Só levada, tá de sal Ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O seu grama do se amarra É que ela sobe Ela belau na doze Não vai comer batata frita Na minha casa Ei, eu não vou ver Mas tem coisa aqui Se você quer falar Com esses papos, você é você Porque o Jai é o look É muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Pro ponto certo Mas mano, sabe como o dia Eu tô chegando nessa Mãe, mas eu tô improvisando Eu tô te matando Aqui, aqui no flow de trap Aí tudo, sua batata tá sano Hoje já não tá gay, meu amigo Na verdade, você quer falar o quê? Essa batata Mas não tá entendendo Que você tá passando Eu tava levando isso de brincadeira Jailo, que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está estacionando Quer ela com a gente E o Jailo de sobrepesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual do mais Eu tô te matando o espírito santo Mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia Te dou até o acarajé Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Sai daí sem cansa de lanchinho Mano, pego no busão Que essa é a minha parada Ei, é que eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo Você é cheio de tarta capixada Quarta e última batalha Uma batalha que eu gosto muito Dudu vs Salvador Rapaziada Eu gosto muito dessa batalha Muito flow, muito fatality Muita punchline Essa batalha também fez sucesso Dudu vs Salvador Então bora lá assistir rapaziada Ativa o sininho Se inscreva no canal E deixa o like Música Com a casada Aquela batalha Mais de um milhão Ei, siga a palavra dessa pena Mas agora a Mano será passão Vocês querem ver uma surra nova E veja aí do Dudu vs Salvador Ele tá falando É que eu não tô só Mano, é que é 40 graus Eu vim de vitória Amando de preto no céu E prendendo mais do que passar Ele teve a batalha Com o Jair Engraçando um mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio, pão, só de caramba Sabe que agora Eu já vou eficiente Quer ver uma sua Vai ter Só que o ponente Vai ser diferente Vitória Vários tentem tudo também Então pode pá História eu faço É você que tá para com cá Ei, você não pode acabar Onde segurar O microfone Não importa quanto fácil Mano, ele sempre Basta me gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora Eu já vou a trocando E eu vou seguindo Quando esse look Você fez meu mano Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouro Esse é o Deus Que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você não vai De jornada Eu vim do Olimpo E vários deuses Que tô pela minha rua Na minha quebrada Ei, vários deuses Tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô vendendo a minha fé Que agora eu vou vir Eu tô pra lutar Cala a boca Mano, tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou crento Enquanto você usa o raio Papou na narina Tio, cala a sua boca Esse não é um Deus E na mão agora Eu sou pra esse Jackson Não é de voz Mas tem seu Esse Jackson É incrível Se existe Você é pai Eu sabe que de onde eu vim Deus é setor de raio Não, 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 não Eu vou te ensinar Você então anda de generais Só pra te buscar Eu sei que James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a camisa Larga e vem se achando Mano brau E já vai ser a cabeça É o perigo Que isso é que é pedra Você sabe o perigo Eu não define freestyle Não define nada Mas com a melodia escura Já muda a parada Eu sou madeira escura Que vai queimar seu dancão Eu sou do dancão Que na rima Hoje que causa dor Porque eu misturo E aí meu mic Você reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau Eu sou eu Isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar minha grana Eu não sou um mano brau Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei Pela mesma fome Você não passei Pela mesma fome mano Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista Acha que é mais fácil Menor preto ou banquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como eu estou E tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato Não importa o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma parede O jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Assumindo Eu errei Isso que é vestibismo de verdade Você vai baixar a cabeça Quando o pop freestyle Isso é gastidade Eu errou Se você nunca errou Nunca tira a pedra Sabe por que mano Eu desprego É importante a queda Eu tô errando Tô pô de pá Mas não esqueça a queda É o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então agora se repete Quando eu tô na pista Com a faca na mão Você vira um flash Vê quem corre mais Você trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás Até plantando bananeira Aí você não larga Se você tá curtindo Eu te bato Na sua quebrada Na frente dos amigos Eu te convido Cuidado mano Você tem que aceitar o perigo Mas agora que é batalha Ela manda eu te falo Vai a pé com a sua tropa Não sobe de carro Abaixa a janela E respeita os barulhos Sabe por que agora Você tá falando Não me enganou Na minha quebrada nada Por que você não percebeu Você tá apanhando Percebi que você tá engagando Acho que o Dudu nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou Aparromado Meus caros dói Só que eu já tô acostumado De uma quebrada Pra mim você é um fusão Eu não vou a pé Pular catraca lá do fusão Vou te explicar mano Você tá fudido Vou só na sua banca E você não fala comigo Eu não tenho banca Eu amo só O que que eu saiba Vem de tudo Mas a minha quebrada tá normal Você vai pular rolando Não tô mandando a descer no sinal Manda a descer no sinal Mano tá normal Sabe por que tudo Eu vou te explicar Nesse instrumental Ele não manda descer Ele não me leva a mal Ele me conhece Eu sou menor da rima Ele paga o pau Ele não sabe quem é Mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara Que tava no lar Que anos atrás Eu tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil Como o número 1 Ele não me conhece Eu apareço pra matar Ele não me conhece Eu já é pouco Hoje ele me conhece Como quem tirou Quem tava no topo Eu tinha que entrar no topo E eu nem tô lá Uma resposta manda Como foi chegar Essa história de topo É pra cursão Eu só quero conforto E minha mãe nem de um prazo Ela vai morrer se você que for um piloto Mas não tá ligado a descer a rima Eu sei que você não tá lá Tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso pago o piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do naval Porque antes dizia que ela só podia pilotar fã Porque ela é capaz, isso o senhor me explica Eu deixo lá o motorista, nome porque ela é uma preta rica Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal MinhaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, rapaziada E eu sou o HDQ